Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um novo vídeo, mais uma vez aqui na cidade de Nova Petrópolis Tá tendo alguma coisa de judô, acho que é judô, vai karatê, não sei, me corrija nos comentários Então, como eu falei, a rua coberta aqui, a cidade tá bem cheia Aqui na rua coberta é uma rua onde sempre tem as atrações ali Então tô tendo a apresentação aqui e eu quero mostrar pra vocês, olha ali na frente, ó Então eu quero mostrar pra vocês a apresentação aqui do... Eu acho que é judô, não lembro bem, desculpa aí, mas me corrigem aí no comentário a palavra certa Se é judô ou se é... Olha só que legal Eles estão... já tá bem cheia conforme vocês estão vendo Eles estão se aquecendo aqui, ó Olha só que legal Ó, me corrija aí, acho que é judô, não sei Eles estão se aquecendo aqui agora Tá bem cheia ali, o pessoal tá sentado do outro lado É, tá aí com dor, gente, perdão 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 dois... mais... três... Um...êuis... três... reis... Mar...dil devices... Sos... H... One... Quinze... Feim a final de 7... E já! Um... dans...沒有... Cheguei bem na sede na hora que ele está fazendo aquecimento aí. Um... fünf... icked... Quá... Tem... E... Li... Um, dois, três, dois, três. Um, dois, três, dois, três. Um, dois, três, dois, três. Aí aqui atrás as faixas laranja, aí ali no meio faixa amarela. Lá na frente é a preta. Tinha o preta da dna. E aí, o tempo do coberto. No meio faixa amarela. Doce é a preta. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 APRESIL A COÇADO Laranja, tego, yin-ja. Vamos fazer com o comando. Vamos lá com a vantagem. Tirando. Combi. Tego, yin-ja. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Forçamos esse óculos lá. Vamos fazer mais uma vez a vantagem. Três. Três. Combi. Tego, yin-ja. Três. Três. Sete. Neste. Três. Oito. Três. 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 Agora vamos fazer Sem contagem Tira Tira Pegou E já, sem comando Siga Vamos fazer agora um breve intervalo Tomar uma água, descansar um pouquinho Depois faixa amarela Acima, retorno Bom pessoal, foi isso aí A cidade está bem cheia Como vocês estão vendo Agora vamos dar um intervalo aí pra tomar água Mas aí você já faz ideia Enquanto isso Se essa é a primeira vez que você está aqui no vídeo E se você está assistindo até agora Nada mais, nada menos Vamos achar pra vocês também A praça Das flores aqui Das árvores da Nova Petrópolis Então enquanto isso Quero mostrar pra vocês aqui A movimentação Como que está hoje Está bem cheia ali Como vocês estão vendo Olha só Está bem cheio mesmo Olha isso Mas já está bem cheia E é isso Foi aí mais uma atração aí De hoje Conforme eu falei pra vocês E está acabando, né Essa temporada de verão aí Então já estamos preparados pra próxima E com certeza Eu não vou deixar vocês pra trás Vocês vão ficar atualizados por dentro de tudo O que está acontecendo aqui Na cidade de Nova Petrópolis Serra Gaúcha Eu vou procurar Agregar o máximo possível pra vocês Tentar compartilhar tudo aí O que está acontecendo na cidade Está bem cheia Conforme vocês estão vendo aí Ali abaixo é o labirinto verde Como vocês estão vendo Tendo filo ali Então tem gente pra tudo que lado aqui Tem um ônibus ali Inclusive Deixa eu fazer uma volta pra vocês E é isso Tem as pessoas ali no gramado Aqui é o artesanato da praça Aqui é o artesanato da praça Com vocês que estão seguindo aí os vídeos Vocês verem que Eu sempre mostro aqui Porque talvez esse vídeo aqui Seja o primeiro que vocês estiverem assistindo Então por isso que eu procuro Agregar o máximo pra vocês aí E daí agora eu vou mostrar pra vocês Chegou um ônibus Tem um ônibus na verdade aqui Não sei se é a excursão O que é na verdade Mas tem aqui Agora está 35 graus Pessoal Será que está quente? 35 graus Eu vou mostrar até ali Num ternômetro Pra vocês verem Que eu não estou mentindo Aqui é o ônibus que chegou Olha só E eu sempre mostro a praça Quando está meio que vazia E agora vocês estão vendo Que ela realmente está cheia Está bem movimentada aí Conforme vocês estão vendo Eu vou cruzar aqui Eu quero mostrar pra vocês O tempo que está aqui Está bem quente Aqui na Serra Gaúcha É assim Quando é pra fazer frio Ela faz frio Quando é pra ser quente Também é quente de verdade Então Quero mostrar aqui pra vocês O ternômetro Essa avenida aqui É vindo a 15 de novembro Se esse vídeo É o primeiro vídeo Que você está assistindo Seja muito bem-vindo Ou muito bem-vinda Eu chamo agora Vocês de família Que está crescendo Cada vez mais São mais de 1.500 pessoas aí Que estão nos acompanhando Então já consideram isso Como uma família Sabe? Então olha aqui As 15 horas e 38 Dia 22 35 graus Está muito quente E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Mais uma atração aí Do verão Daqui da cidade De Nova Petrópolis Espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários O que vocês acharam Dessa apresentação ali Do Taekwondo Aqui na Praça das Flores Então Então é isso Vou encerrar o vídeo Muito obrigado Por você estar assistindo até aqui Isso significa que você Está gostando muito Dos nossos vídeos E também quero falar Para vocês Antes de finalizar Que estou postando Vídeo Aqui no canal Todos os dias Então se você gostou Desse conteúdo Já coloca aí No despertador Todos os dias Às 20 horas Da noite Vai ter vídeo novo Aqui no canal Mostrando lugares Restaurantes Casas para alugar Até Tchau